Salve rapaziada, Rodrigo na voz, canal Trocação É... tá aí pra acompanhar isso Hoje só o quinto round, só vamos ver Só o quinto round dessa luta aí, ó Marate Grigora, caraca maluco Esse maluco é zica Ele é embaçado Tá ali o cara também, nem sei quem é esse cara aí Não conheço não Mas a luta de título aí pelo glory O Marate já veio Amassando aí quatro rounds direto E o cara, tipo Respondendo bem, mas o Marate Realmente Pô cara, é um Caraca, é o melhor do mundo do glory, né Muito habilidoso O volume dele de golpes É incrível E o maluco ainda é canhoto ainda Tem um volume incrível Bota muita pressão E parece que ali Não tô lembrado muito não, mas eu já vi essa luta aí Mas não tô lembrado muito não Mas eu sei que o Marate Pelo que eu lembro ali, ó É, ele já veio fatiando Já três, quatro rounds Batendo muito no cara O cara tentando responder ele Tu vê que o cara sabe também alguma coisa, ó O cara também não é bobo Não é qualquer um É, o Marate ali Botando pressão Combinando o chute É... Combinando muito O boxe e o chute Tá vendo Ele vem, ó Pá, pum, pum Ele joga muito O rap perseguido Jab, jab Direto É um cara É um lutador realmente excepcional O Marate e Gregório Então tu vê ali, ó O balão tentando responder Bom, o chute agora do Marate Vou tentar Falar da luta, assim O que tá acontecendo ali, né Ó, o Marate botando pressão Sempre... A mão da... A mão da frente do Marate Sempre é vivo Muito vivo Ele sempre Tá ali jogando Jab, jab Jab direto Jab direto É... Deixa o chute E não termina a sequência no chute Ele já deixa o chute E já volta combinando de boxe, ó Pode reparar Kitor Howdy ali Muito volume ainda Jab direto Marate e Gregório O clichêzinho ali, ó Pá Fica vendo, fica vendo Direto de encontro Vamos lá, ó Ó, direto Cruza a chuta Aí já continua Ih, tá meio embolado a luta agora no momento Aí tá o Marate continua dando pressão O jab É low kick É difícil até narrar que o volume é muito bom Encaixando E o malandro já tá meio bamba, hein Ó Fica vendo O cruzado sentiu agora Mais um Jab direto cruzado Cacete Cacete Muito sinistro Brutal Caraca, mano Que isso E foi na ponta da pera, mano Cacete Muito sinistro O Marate e Gregório, mano Tá nocauteando todo mundo, mano Ganhou do City Shy Ganhou do Super Bowl É Tem belos nocautes Caraca, esse cara pra mim Ele tem um jogo muito, muito bonito Gosto muito de ver se O Marate lotando Daqui a pouquinho Vai aparecer o replay Fica vendo Ele já tinha fatiado O cara já Quatro rounds aí Fatiando E pra não ficar O vídeo muito longo Eu já trouxe Só o quarto O quinto round aí Pra tá compartilhando Com vocês Olha lá Fica vendo Eu já tinha sentido Esse cruzado aí Balançado Ó Jeb Direto Cruzado Caraca Muito sinistro Jeb Esse direto aí Foi por cima, né Veio que é um overhand Vamos ver de novo É um overhand Caraca Sinistro Balançou a cabeça Tô malandro Canal Trocação Rapaziada Comenta aí O que vocês acharam Dessa luta Comenta aí Se você já conhece O Marate Grigora Forte abraço Fica com Deus aí O Marate Grigora E aí O Marate Grigora